Tenho um amor a enviar Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor que me escreve E eu não sei dizer quem é Será a Rosa Maria Ou a Maria José Dos dois amores de quem falo Outro me quer namorar E esse que diga quem é Para eu lhe poder falar Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Dos dois amores de quem falo Outro me quer namorar E esse que diga quem é Para eu lhe poder falar Tenho um amor que me escreve E eu não sei dizer quem é Será a Rosa Maria Ou a Maria José Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Tenho um amor a enviar Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Morar em ponto de lima Tenho um amor a enviar Tenho um outro mais acima Aquele de quem gosto mais Obrigado.